Um adolescente de 16 anos, ele foi detido na noite dessa quinta-feira, conhecido como ontem, suspeito de participação em um homicídio registrado na parte da manhã em Timóteo. Paulo Sérgio Silva Fernandes de Carvalho, de 28 anos, ele foi assassinado no bairro João XXIII. Essa imagem tá mostrando o momento do crime, Jairão? No trabalho, hein, rapaz? Olha! Ah, o agressor tá disparando, né, Jair? Olha! Olha lá, já não tem mais nada! Carregou a arma! Volta a imagem, Jairão, volta a imagem, Jairão! Volta a imagem! Olha lá, ó! Pode ver que a arma... Ela... Olha lá, ó! Ó! Ali, ó! A hora que ela aparece na tela, já acabou a munição, olha lá! Quer ver, ó! Olha lá, ó! Volta, Jairão, volta, Jairão! Abre o áudio! Ora, 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 se não foi... Diria o outro, um descarregamento de arma! Volta, Jairão, a imagem, por favor, com áudio! Nossa, Deus do céu! Credo! Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, ó, Gisele! Fiquei impactado com a imagem! Esse crime foi em Timóteo, mas quem vai contar sobre isso é você! E as imagens são impactantes! Boa tarde pra você! Boa tarde pra você, Nico! Boa tarde pra quem nos acompanha! São imagens impactantes! Eu contei aí, pelo menos, 20 disparos efetuados contra a vítima Paulo Sérgio Silva Fernandes, de 28 anos! Ele foi baleado em uma loja de celular da própria família, né? A gente viu aí as imagens que o autor, ele chega e já é efetuando os disparos! De acordo com a polícia, ele estava acompanhado de uma outra pessoa em uma moto, os dois pararam e o autor, o atirador, já chegou efetuando os disparos! Depois, a gente vê o pai da vítima tentando agarrar este autor por trás e, durante a fuga, ele deixa essa arma pra trás também, deixa chinelos e foge! E, depois que ele foge, segundo a polícia, ele estava com uma outra arma e efetua disparos contra o irmão dessa vítima, contra a vítima Paulo Sérgio. Ele efetou disparos também contra o irmão do Paulo Sérgio, mas, felizmente, ele não foi atingido. A perícia da Polícia Civil recolheu no local 20 cápsulas deflagradas de calibre 9mm, um carregador e o chinelo que o autor deixou durante a fuga. Aí foram as imagens de circuito de monitoramento que ajudaram a polícia a localizar o suspeito, um adolescente de 16 anos. As informações que a polícia obteve ali durante o rastreamento é de que eles estariam escondidos em uma casa, em Coronel Fabriciano. Foi feito o rastreamento lá, um cerco, e quando eles notaram a presença da polícia, os dois fugiram. Mas o adolescente de 16 anos foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da mãe e também do advogado. E as buscas da polícia ainda continuam para localizar a pessoa que estava com o adolescente nesta motocicleta. Nico, sobre as motivações, elas também não foram esclarecidas. E eu volto com você. Obrigado, Deus. Ele vai ser esclarecido no contexto do inquérito, né? Na medida que a Polícia Civil vai evoluindo com os levantamentos. A imagem, novamente, sem explorar a questão da tragédia, mas para dizer da frieza, né? Que é 8h23 da manhã. Eu estou errado aí, Jarão? Alguma coisa, 8h50, 8h30, não sei. Mas é antes de 9h, é isso que eu quero dizer. O sol rachando. E quando a vítima tenta se levantar, parece que ainda toma mais disparos aqui. Ou ele conseguiu tirar o carregador da arma e calçar um novo carregador e continuar a execução, ou ele realmente estava com a outra arma já a pronto disparo. Porque, veja, aqui é a primeira agressão. Olha, vários disparos. Vários disparos foram feitos aí, ó. Olha, olha lá, não para, ó. E a vítima, naquele afante sobrevivendo, ainda se levanta. Quando se levanta, aqui ela toma mais disparos. Olha só, aqui, ó. Ou pode ter caído também, né, Jarão? Não, mas ele toma mais disparos. Porque, olha lá, ó. É o momento que o pai, o pai da vítima tenta socorrê-lo, né? E a polícia conta. É o pai, irmão? Eu sei que na corrida, é o pai, né? Aí, quando ele foge, ele tenta contra o irmão, né? Olha! Ah, ele recarregou, Jarão. Volta aqui a imagem que você vai ver aqui na ponta aqui, ó. Mostra ele exatamente mexendo aqui, manuseando o carregador aqui, ó. Ó, aqui, ó. Viu? Vai aparecendo esse ponto aqui, ó. Ele manuseando o carregador aqui, ó. Aqui, ó. Tá com o outro carregador lá, ó. Ó lá, ó. Troca lá, ó. Ó lá, ó. Manuseou, trocou, colocou e foi continuar a execução. Animos Nekand por excelência. Gisele falou bem, viu? Eu contei uns 20 aí, viu, Jarão? Mas deu mais. Deu mais. Olha! Olha! Que fúria, hein, gente? A motivação, a polícia aqui vai saber, né? A polícia aqui vai saber. Gisele vai acompanhar esse caso pra gente lá em Timoto. Dentro do trabalho, olha lá, ó. Olha! É que pode, né? Descredo. Gente, praticamente a gente assistia uns filmes e ficava assustado, né? Não tá precisando assistir filme mais não, né, Lamonê? Não, não precisa assistir filme não. Não é que o balanço geral quer fazer isso com você de casa, não. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos... Vê o que aconteceu lá em Sinop, Lamonê? Vê o Jarão, o que aconteceu lá em Sinop? Briga por causa do jogo? Carteado, sinuca? Meu Deus, rapaz, chega com arma potente. Sai matando todo mundo. Chacina. É... Meu Deus.